Segurança, assim, põe a mão do Dante na frente da testa, da Beatrice, e vira o rosto. Mas eu não solto, tá? Eu seguro. A Erin abaixa a cabeça. Coloca a mão no ombro do Dante. Pode colocar a mão no ombro. Eu te amo, irmãzinha. Eu puxo o gatilho. O corpo da Beatrice cai imóvel no chão. Eu consigo segurar, mestre. O corpo consegue? É, antes dele cair. Eu seguro, então. Vocês ouvem uma última vez antes do tiro. E a arma quase não faz barulho. Ela é silenciada.